Música Jesus Zambóio apareceu Como uma estrela da manhã Iluminando os olhos meus Tocando o coração de todos E o mundo inteiro se rendeu Fez o seu sonho realizar Em astro ela se transformou Seu brilho se resplandecer Mostrou a todos que querer É uma força poderosa Que faz seu sonho acontecer E como um anjo apareceu Semente que quis germinar E o mundo inteiro percebeu Que uma diva ali chegou Que o Sousa veio pra ficar Música Fez o seu sonho realizar Em astro ela se transformou Seu brilho se resplandecer Seu brilho se resplandecer Mostrou a todos que querer É uma força poderosa É uma força poderosa Que faz seu sonho acontecer E como um anjo apareceu E como um anjo apareceu Semente que quis germinar E como um anjo apareceu Semente que quis germinar E o mundo inteiro percebeu Que uma diva ali chegou E como um anjo apareceu Pra ficar E como um anjo apareceu Que ela активou E como um anjo apareceu Que a Cabotela